Salve família, mais um dia de trampo. Hoje vou de mascarote. Vai vovão, vai vovão, vai vovão. Vai aqui. É, eu cheguei ali e manja no brega-fonte. Então família, hoje eu vou de fantasia, dou máscarote, mascarote. Pegar máscara aqui porque a carreira já está saindo já, os meninos estão lá fora. Hoje eu vou de calça de baralho, usa branca. Isso aí família, vou mais um dia aí né, com Deus aí, mais um dia de trabalho. Salve família aí, mais um dia de trampo. Olha os parça ali, uma salva aí parça. Então, agora dá um salvo aí. Nosso pico aí. Ó, pô, 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 pô. Mais um dia de trampo aí. Que aí vai salvo aí? Parça. Tamo junto. Aí galera, chegamos na praça aqui já. Vai botando pula-pula ali, os brinquedos. Pra nós começar a rodar aí ó. Vai vovão, vai vovão, vai vovão. Parra aqui ó. É, eu cheguei ali e manja no brega-fonte. Cara, é top. Ó a segurança aí ó. O cara é zíca, é? É, é bom. É. É. Fala espanhol, italiano, inglês e francês. Enquanto eu ainda não aprendi o português. Suponha só o que o amor é capaz de fazer. E várias línguas vão me declarar para você. Eu amei. Te quero, te amo, te espero, por favor, me sigo, me ame como eu amo, tu, I love you, te quero, te amo, te espero, por favor, me sigo, me ame como eu amo, tu, I love you, te quero, te amo, te espero, por favor, me sigo, me ame como eu amo, tu, I love you, te quero, te amo, te espero, por favor, me sigo, me ame como eu amo, tu. Quem tá no toque é ele É mais um ritmo que eles dão É mais um ritmo que eles dão Aí família, mais uma foto do dia aí Eu perdi minha felicidade Tu era também a minha meta Mas se foi, enfim Tudo desmorona sobre mim São mais cinco doses para eu ficar bem E mais outras duas para eu te esquecer Eu perdi minha felicidade Tu era também a minha meta Mas se foi, enfim Tudo desmorona sobre mim São mais cinco doses para eu ficar bem E mais outras duas para eu te esquecer E eu sei que tu vai voltar E quando tu for voltar Eu não vou estar aqui Eu não vou estar aqui Eu já me afoguei Tanto nessas doses Doses de amores não correspondidos Doses de amores perdidos DJ Lucas Beats Eu perdi minha... DJ Lucas Beats DJ Lucas Beats Eu não vou estar aqui Não vou estar aqui E não vou estar aqui Eu nem sei Um sentimento sem pressa Vamos ler do tempo pra passar Mas cês não tão preparados Nessa conversa Eu queria pegar uma ponta nossa e postar um monte de dó Mas nesse genio é melhor Mas nesse genio é melhor Um sentimento sem pressa Baby, won't you give me just a second chance Cause I just need another try Played so many games with you and now I know I've been so wrong Waking that around, it always puts me down Now I know I feel so lonely now I wish I'd been to the side Cause only you can make my world go on and on and on Can't get over, can't get over you Tell me you would come back baby Can't get over, can't get over you Tell me you would come back baby I don't wanna say goodbye Baby won't you give me just a second here Cause love, just ain't gonna try Played so many games with you and now I know I've been so wrong Waking that around, it always puts me down Now I know I feel so lonely now I wish I'd been to the side Cause only you can make my world go on and on and on Can't get over, can't get over you Tell me you would come back baby Can't get over, can't get over you Tell me you would come back baby How long can't you take over, can't you tell me you Can't get over, can't you tell me you Can't get over, can't you tell me you He me, he was wondering you He can listen to me He goes as Однако I feel like a new Tell me I know that I feel like a new He can turn me on and he goes that mad Oh, they're coming together Well, it's too creepy Oh Waldot The Finnish Christmas Tonight Therium Hoje era apenas sonho, hoje podemos estudar